Fica comigo esta noite Minhas carícias terá Fica comigo esta noite Que não te arrependerás Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes Quero em teus braços, querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo E eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite E então seremos felizes E eu ouvirei o que dizes E eu ouvirei o que dizes